Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura promove nova mentoria em governança para servidores. Gestão municipal implanta conselho de proteção e bem-estar animal. Inscrições para cursos profissionalizantes estão abertas a partir de hoje. E ainda, a Prefeitura avança com o PPP e leva a iluminação de destaque para praças e prédios históricos. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Em continuidade às ações de implantação do Plano de Integridade Municipal, a Prefeitura de Uberlândia iniciou mais uma importante capacitação junto aos servidores municipais. Na manhã de ontem, os inscritos tiveram a oportunidade de participar da mentoria, investigações e medidas disciplinares, com a advogada Elize Brits. A capacitação segue hoje no auditório do Procon Uberlândia. As pautas priorizam transparência e responsabilidade para uma administração íntegra e ética voltada aos interesses públicos. No evento de ontem, o secretário de Governo e Comunicação e presidente do Comitê Interno de Governança, Marco Túlio de Castro Kalimann, representou o prefeito Odelmo Leão e saudou cerca de 50 participantes. Mais esse ciclo que a gente está começando, sempre com o aval do prefeito Odelmo Leão, que está bastante engajado nessa parte da governança, para que a gente, após a saída, em termos do mandato dele, essa história continue. Então, por isso, nós vamos continuar com esse ciclo e com essas capacitações para os servidores, sempre devemos estar nele de forma gratuita, para que vocês consigam se engajar também com esse movimento da governança, pontuais e tudo mais, para que a Prefeitura de Berlândia se consolide e mantenha-se nesse caminho. Prefeitura implanta Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Em atenção à causa animal, a Prefeitura de Berlândia deu mais um importante passo com a implantação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. Novidades no município e os instrumentos serão geridos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos. A implantação do Conselho e do Fundo visa facilitar a proposição e aprovação de projetos e políticas públicas, com foco especialmente em quatro eixos, controle populacional, tratamento médico veterinário, educação ambiental e tratamento geral feito por cuidadores e organizações não governamentais. Centros profissionalizantes da Prefeitura estão recebendo inscrições. Para atender às oportunidades do mercado de trabalho, a Prefeitura de Berlândia começa fevereiro com inscrições abertas para 30 cursos ofertados gratuitamente nos centros profissionalizantes. Nesse ano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação inicia a implantação das aulas nos três períodos, manhã, tarde e noite. A partir de hoje, os interessados começaram a buscar as unidades situadas nos bairros Lagoinha, Planalto, Morumbi, Campo Alegre, Luizote, Tocantins e Maravilha. A diretora de Formação Profissional e Geração de Emprego e Renda da Secretaria, Cristina Palhares, comenta sobre as oportunidades. No ano de 2022, foram oferecidas mais de 6 mil vagas. E nesse ano, nós temos a projeção de ampliação de 20% nesse quantitativo. Então, nós queremos chegar a mais de 8 mil vagas para a população. Então, é importante a qualificação profissional hoje para o ingresso no mercado de trabalho. Então, por isso, a Prefeitura vem com mais essa ação. Prefeitura avança com o PPP e leva a iluminação de destaque para praças e prédios históricos. Atendendo ao compromisso firmado em prol da segurança da população e desenvolvimento do comércio e turismo, a Prefeitura de Uberlândia iniciou as instalações da iluminação de destaque em espaços públicos, como praças e prédios históricos. Neste primeiro momento, serão implantados 77 novos pontos de iluminação em LED, que, somados às substituições dos já existentes, resultarão em 190 pontos modernizados. A ação representa mais um avanço da parceria público-privada da iluminação. As primeiras intervenções tiveram início no entorno do Centro Municipal de Cultura e da Praça Jaci de Assis, no centro. Na sequência, a modernização seguirá para o Mercado Municipal, Praça Clarimundo Carneiro, Praça Tubal-Vilela, Praça da Bíblia, Praça Cívica do Centro Administrativo, Praça da Bicota e Igreja do Rosário. A rodada de eventos gratuitos do UDHQ, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, continua hoje. Trazendo oficinas, palestras, bate-papo com autores e feirinha. Lembrando que até sexta-feira, você pode conferir um pouco desse evento, que traz conteúdos sobre o universo dos quadrinhos. Participe! O atleta João Pedro Barbosa, da equipe Futel Praia Clube, foi convidado pelas Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais para integrar a Seleção Mineira de Atletismo no Campeonato Brasileiro Escolar, que será disputado entre os dias 18 e 25 de março, em Brasília. O jovem de 15 anos participa das provas de 2 mil metros com obstáculos e lançamento de disco. Desde que passou a integrar a equipe Futel Praia Clube no ano passado, João Pedro tem importantes conquistas no atletismo, como o primeiro lugar no Campeonato Mineiro Escolar, na prova de 800 metros rasos. A Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, abre nesta quinta-feira, amanhã, as matrículas para natação infantil, natação adulto e hidroginástica. No Parque do Sabiá, no UTC, no SESI Gravataz, no Núcleo Viva Mansur e também no Poliesportivo do bairro Roosevelt. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas nos dias 2, 3, 6 e 7 de fevereiro, das 8 às 11 da manhã e também das 2 às 6 da tarde, no local de preferência do interessado, mediante apresentação de documento de identidade, atestado escolar para os estudantes e o comprovante de endereço e atestado médico. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.